Agora que nós já falamos bastante sobre estrutura, a estrutura do serviço de conexão com o banco de dados, os módulos para o gerenciamento dos recursos, está na hora de terminar a implementação do recurso de categoria, criando as demais ações que vão fechar o nosso CRUD. E aí, o que fica para as próximas aulas, para a sequência desta série? Testes, nós faremos testes desse serviço, e implementação de segurança das rotas com JSON Web Token, e aí eu acho que eu posso finalizar com um sentimento de missão cumprida. Mas voltemos aqui, então, à questão do banco de dados. Eu tenho ainda outras rotas a lidar, eu considero que a listagem de categorias está fechada, e aí eu posso copiar isso daqui para trabalhar na criação de uma nova categoria. Então, eu já tenho o name aqui, categories. Eu tenho o save e é só passar o name. Olha só, você percebeu que o await está pintado de vermelho? Não pintado de vermelho, mas ele está com essa borda vermelha? Porque o lint, o eslint já está nos ajudando. Ele viu que tem um await, mas dentro de um método que não é async. Ó, lá embaixo, the keyword await is reserved. Significa que eu passo o async, e aí ele para de reclamar. Vale lembrar que para utilizar async e await, é preciso retornar uma promise. Até onde eu li, pelo menos, e se eu estiver falando alguma coisa errada, você é bem-vindo a me corrigir. Você precisa retornar uma promise para poder utilizar async e await. Mas vamos continuar aqui, vamos voltar agora no módulo de categorias. Eu posso até fechar o meu módulo de banco de dados, porque aqui eu já não vou trabalhar mais. Agora eu vou trabalhar neste cara aqui. Vamos lá, mesma coisa. Posso até minimizar, porque eu vou copiar daqui. Ok, as dependências, tranquilo. Aqui eu vou mudar a query. Então é insert into categories, name, e aí eu recebo o name aqui, vários, ponto de interrogação. Aí eu vou utilizar o segundo parâmetro como um array. Lembra que eu falei, quando eu comecei a explicação desse módulo MySQL, que o segundo parâmetro do método query, ele poderia ser ou um método, no caso este callback aqui, ou um array. Por quê? O array, ele será distribuído dentro da string que compõe a minha query. E com isso, eu ganho a vantagem de delegar para a biblioteca o escape das informações. Então isso vai prevenir SQL injection. Vamos tratar aqui o error handler. É só a questão de mudar a mensagem. Então falha ao salvar a categoria. Aí eu posso passar o nome. E aí eu vou utilizar um pouquinho de template strings aqui. A categoria. E aí eu passo o nome da categoria. E aí, por fim, eu quero retornar. Retornar quem? Category, outro objeto, name e o id. O id vai ser results, insert id. Tá? Então dentro do results, ao invés de eu pegar a lista, como lá no método all, um pouco mais acima, eu pego o último id inserido. E isso daqui eu consegui na documentação da biblioteca MySQL para Node.js. Vamos ver se funciona? Então, voltando aqui, eu vou mudar a minha chamada de get para post. Aqui no body, eu vou passar name, Fábio, ou uma categoria, sei lá, rock. Estilo que eu mais gosto. Send. Falha ao salvar a categoria rock. Pelo menos, a... Pelo menos, a... A mensagem de erro está retornando legal. Vamos ver o que tem lá no console. Eu tenho o erro que foi retornado pela biblioteca. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Table, RESTful, WS, categories doesn't exist. Então olha só como ficou legal esse error handler, que eu executei agora completamente sem a intenção. Eu tinha esquecido completamente que eu deletei a tabela. Mas ele funciona em duas partes. Primeiro, ele loga essa mensagem enorme e pouco amistosa para um usuário leigo, ele loga no seu console. Ou ele manda para o seu serviço externo, ou ele salva num arquivo, ou ele salva num banco de dados, no MongoDB. O que você escolher para gerenciar os seus erros desse serviço de MySQL. E para o usuário, ele manda essa mensagem sucinta, dizendo exatamente o que aconteceu. Então, nós vamos resolver isso daí, criando novamente a nossa tabela. Muito bem. E aí eu volto no serviço, rodo de novo. Com certeza, está lá a categoria. Se eu voltar aqui na chamada get, eu recebo a categoria que foi adicionada. Aí, se eu quiser continuar adicionando, eu posso dizer any, eu posso dizer row. E quando eu voltar lá no get, eu tenho três categorias, rock and row. Muito bom, né? A coisa está indo tão bem, que eu não vou cortar esse vídeo agora, não. Então, eu já vou implementar o update, o delete, e como diria Jeffrey Way, call it a day. Então, fique comigo aqui. Continuaremos. Vamos lá. Voltando aqui em routes, esse daqui está legal. Eu vou copiar tudo isso daqui. Vou minimizar. Eu gosto de trabalhar sempre com o estado bem limpinho no meu editor. E aí eu vou trabalhar nesta rota aqui, que é put. Para lidar com o update. Então, nesse caso, eu recebo id e name. Aqui eu vou chamar o update, que está aqui. Eu ainda vou trabalhar nele. Aqui eu preciso do async. Eu adoro o slint, cara. Ele me poupa muito tempo. Imagina quanto tempo, se eu não tivesse esse cara aqui pintando essa borda vermelha ali. Quanto tempo eu ia demorar? Que fosse 30 segundos, 30 segundos na vida de um desenvolvedor que passa 10 horas na frente do computador, é muita coisa quando isso está contribuindo para você ficar cansado. Então, cara, não negligencie o linter, seja ele qual for. Muito bem. Aí, aqui está legal. Aqui no módulo, eu vou copiar. Eu estou repetindo bastante código. Eu tenho certeza que isso pode ser abstraído um pouco mais. Nem que seja para o método dentro desse próprio arquivo aqui. Eu não me sinto à vontade repetindo tanto código. Mas, para a gente manter o ritmo da aula, eu vou repetir. E, posteriormente, eu vou arrumar um jeito de abstrair mais isso daqui. Tá? Não é legal ficar repetindo tanto código. Então, vamos lá. Aqui, eu quero mudar a query. Então, neste caso, é updateCategorySetName igual a interrogação, whereId igual a interrogação. E aí, eu passo name e id. A ordem aqui é importante, tá? Porque o name vai no primeiro interrogação, id vai no segundo. No método, eu estou recebendo idName. Aqui, por causa da estrutura da query SQL, eu tenho que passar de forma invertida. E aí, aqui, falha ao atualizar a categoria. E aí, para testar manualmente, por enquanto, eu venho aqui no meu post, eu vou mudar para put. Aqui, eu vou passar o id. Nesse caso, tanto faz a ordem. Qual que é o id do row? É três. E aí, eu vou passar um monte de L maiúsculo. E aí, veremos se falha ao atualizar a categoria row. Ótimo. Vamos lá no console e ver o que aconteceu. You have an error in your SQL. Beleza. Então, voltando aqui na query. UpdateCategorySetName equals whereId. Sobrou ali um parênteses. Legal. É bom ver as coisas funcionando, né? Agora sim, row. E se eu voltar aqui, atualizei. Com certeza, o que vem no meu banco de dados é row. E vamos, para finalizar, nós vamos implementar o DEL. Então, copiando aqui. Copiei. Muito bem. Eu quero só o ID. E nesse caso é DEL. Aqui, acabou minha missão nesse arquivo de rotas por hoje, tá? E copio aqui. Colei. Falha ao remover a categoria D, ID, ID. E aqui, eu vou retornar, simplesmente, uma mensagem. Quando eu introduzir os testes, e isso ficará para o próximo lançamento de aulas, aí nós vamos mudar um pouco estas mensagens, porque aí eu quero passar mensagens para os meus testes, para que eles possam funcionar de forma adequada. Neste caso, apenas categoria removida com sucesso vai resolver. Muito bem. E aí, posso voltar aqui, mudo para DELETE. Tanto faz. Se eu passar o... Eu vou passar o ID. Eu quero remover esse N de ID 2. Agora nós temos um erro um pouco mais feio. Vamos ver. Isso significa que o nosso serviço deu crash, tá? Por quê? Eu estou utilizando o nome errado aqui. Então, aí, nesse caso, por que não teve aquele error handler elegante com a mensagem legal para o usuário? Porque aí não foi um erro do módulo de MySQL. Esse erro foi um erro da minha utilização do REST FI. Então, não existe o método DELETE. Por ser uma palavra reservada, aqui no arquivo de rotas, é utilizado também o DEL. Agora, voltando aqui. Minha categoria removida com sucesso e se eu voltar aqui no GET, pedir a lista, ID 1, ID 3. Beleza? Então, legal. Acho que fechamos, né? Todo esse código, ele será colocado hoje ainda, tá? Git status. Ele será colocado num repositório público no meu GitHub. Eu colocarei a URL do repositório em todos os vídeos da série e aí você já poderá trazer para a sua máquina, rodar, ver funcionando e aí analisar o código, mexer no código, modificar e torná-lo seu. Não existe nenhuma restrição de uso, não existe nenhuma licença, esse código é domínio público, você pode utilizar numa boa. Então, git add all, git commit, introdução do MySQL e crude de categorias. Eu deveria ter feito mais commits durante a gravação, mas é muita coisa na cabeça. Então, por enquanto eu não vou fazer o push porque eu ainda não tenho um remote, um git, um repositório remoto, tá? Eu vou fazer isso fora da gravação, mas saiba que você vai encontrar esse código lhe esperando. E até o momento fica aqui o meu agradecimento por ter assistido a estas aulas. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, tem um curso meu de single page application com Vue.js chegando. Esta série de vídeos, ela é um pré-requisito para o curso. E o curso acontecerá no mês de outubro em três sábados ao vivo e online. Ou seja, não tem desculpa de você não poder se deslocar até onde eu estou, tá? E então, se você se interessou, o link do curso está na descrição do vídeo. Valeu! Tchau, tchau!